O que é que eu sempre deixo? Livro uma janela do mundo. Mas há tempo agora que há um mundo de digitalização moderno devemos sentir a internet. Não há janela do mundo. Há youtube, google, o mundo de globalização devemos mais. Cuidado, usar a internet devemos ser saudável. O meu papo já se sente AI, artificial e inteligência ainda não impacta o Teptebes no mundo moderno e agora. Ajuda o Teptebes, mas ainda não temos o impacto do Teptebes para o Teptebes. A digitalização é importante para o Teptebes para o Teptebes. E quando eu encontro o meu papo ainda não é resultado que a internet devemos ser saudável. o desafio do Teptebes é que, primeiro, a internet devemos ter a capacidade mínima do Teptebes. A fibra óptica tem o governo atual, o processo dela, sem mudanças, o mundo de digitalização tem o Teptebes. que, 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 que. que, 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 que,